O Karatê é mais uma vez destaque no cenário esportivo tubaronense. Seis atletas da Academia Impacto foram campeões em seis categorias da seletiva nacional disputada em Belo Horizonte, Minas Gerais. A conquista garantiu a cada um dos Karatecas uma vaga na seleção brasileira que disputa o Sul-Americano da Monalidade no Equador ainda este ano. Destaque para Nicolas, que com apenas 14 anos vai integrar pela terceira vez a delegação do país. Em 2016 e 2017, o atleta da Cidade Azul chegou às finais da competição internacional. A equipe recebe o apoio da Fundação Municipal de Esportes de Tubarão.